Fala galerinha, o que é o Tese? Vem trocando com vocês! Hoje o vídeo é só pra um comunicado pra vocês aí, que tá chegando Natal e todo Natal eu viajo com minha família para Araraquara, com minha família lá, a gente passou Natal junto com meus avós lá e festejam pra caramba. Então, a partir de hoje, até dia 27 ou 28 ou 29, eu não sei o certo quando eu vou voltar, o meu canal aí vai ficar meio offline, infelizmente. Então, não entre em pânico, tá tudo sob controle, não esqueçam, se vocês estão muito entediados aí, não esqueçam de dar uma olhada nos meus vídeos mais famosos aí, pra vocês aprenderem uma coisa ou outra sobre dicas de arena. Vocês podem dar uma olhada no meu vídeo também sobre eu pegando o lendário com o Face Hunter, vocês podem dar uma olhada também no meu vídeo, vídeos aleatórios de RNG me fodendo, vídeos com misplays absurdos, enfim, tem vídeo pra caramba lá no canal. Então, se bater o TED aí, não esqueça de conferir os vídeos aí, então, até semana que vem? Acho que daqui a uma semana, mais sete dias não passa, galera, mais de sete dias não passa. Então, até daqui a pouco, galerinha, um bom Natal pra vocês, ro, 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 na bunda de vocês, até mais, uuuh!